Fala galera, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWhats E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui como ativar os alertas de treino Pra você que tá utilizando o modelo T-Rex 2 na sua corrida aí de rua Eu vou ensinar aí você a ativar esses alertas, tá? Mas antes de mais nada, turma, curte aí o nosso vídeo Se inscreva no nosso canal para mais dicas, tá? Lembrando que na descrição do vídeo você encontra outros vídeos aí de dicas Do modelo T-Rex 2 E caso você esteja buscando uma loja segura pra adquirir o seu smartwatch É só acessar aí o site da TechWhats, beleza? Então bora lá já o que interessa Turma, o modelo T-Rex 2, tá? Pra você que utiliza ele nas suas corridas Ou que tá querendo adquirir ele pra utilizar na sua corrida Ele tem vários alertas que você consegue ativar Pra tá te ajudando aí na sua corrida Eu vou mostrar aqui como que ativa eles, tá? Primeiro você vai acessar aqui o menu do relógio E já vem aqui no treino Em treino, turma, já acessa aqui a corrida ao ar livre E aí, aqui na corrida ao ar livre Não liga porque ele tá... Essa tela que tá mostrando aí pra vocês É o treinador que tá ativado, tá? Mas pra você que não tem o treinador ativado Ele vai mostrar essa tela aqui, tá? E aí você vem aqui embaixo, ó E acessa essa opção aqui de assistente Nessa opção aqui de assistente, turma Você tem aqui embaixo, ó Alertas de treino Nessa opção de alertas de treino, tá? Você conta aí com vários alertas Que você consegue ativar Pra ir mostrando ao longo da sua corrida O que eu deixo ativado pra mim Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Mas o principal que eu deixo ativado É o da distância, ok? Então a cada 1km Que eu der, no caso A cada km, na verdade, né? Ele vai mostrando que eu fiz lá 1km, 2km, 3km, tá? Então eu deixo aí Essa ativação de alerta no meu, tá? E a outra ativação que eu deixo, tá, turma É referente ao meu pace Então aqui, ó Você consegue deixar pra ele te avisar, né? Sempre que você ultrapassar No caso aqui do meu Sempre que eu tiver acima de 5,30 Ele me avisa Então dependendo do treino que você for fazer, né? E você não quiser passar daquele pace Você consegue ativar aqui E configurar No caso, seleciona aqui, ó Aqui, vê? Clica aqui na seta E aqui você consegue colocar o pace Que você quer deixar ele configurado, né? Então no treino que eu fiz Eu marquei aqui Pra toda vez que passar de 5,30 Ele me alertar Então essas são as principais Que eu deixo na minha corrida, tá, turma? Não sou um corredor profissional Mas você tem várias outras aqui, ó Que você consegue configurar Como, por exemplo, ó Ritmo cardíaco Então você consegue Selecionar aqui, ó Quanto que você quer que ele avise, tá? Também você consegue ativar aqui, ó A zona de frequência cardíaca Então sempre que ele tiver, ó Em 130 e 148 acima No caso, ele vai estar avisando Ou você pode configurar aqui também Qual que é a configuração Que você quer que ele deixe, tá? Também você consegue configurar aqui, ó A distância que eu já tinha falado Que já está ativado Nas minhas corridas O ritmo mais rápido Ele também pode te mostrar, tá? E também, ó No caso, o ritmo mais lento No caso, o pace, né? E aqui Que no caso do meu Ele já está ativo Aí você tem aqui a opção também De frequência máxima da passada Outro alerta Que você consegue estar ativando A cadência também, ó Você consegue ativar E lembrando que você consegue configurar aí Enquanto você quer deixar, tá? Aí você tem aqui embaixo também A hora, né? A cada 20 minutos Ele alerta pra você sobre o tempo, né? No caso, enquanto você estiver correndo Quando der 20 minutos Ele te dá um alerta E aí a cada 20 minutos Ele te dá outro alerta Isso aqui é interessante É se você estiver tomando aí Algum gel Ou alguma outra coisa Que você esteja utilizando na corrida Ele vai te alertando Aí você sabe Que você tem que tomar o gel Ou então tomar o eletrólitos E etc, tá, turma? Então aqui você também tem O alerta de calorias, né? Então quando ele atingiu 200 calorias Ele já te alerta também E você consegue configurar Todos os alertas Você consegue configurar Do jeito que você utiliza E aí tem aqui também O alerta de beber água Então ele tá configurado aqui A cada 30 minutos, tá? Tem aqui o alerta de consumo de energia, tá? Ele vai te alertar E você consegue configurar também, tá? E também o voltar, tá? Também você consegue ativar No caso, o voltar seria pra você Eu acho que voltar aí Pro ponto inicial, tá, turma? Então lembrando que todos esses alertas Você consegue ativar No meu caso Eu só deixo ativado aqui Dependendo do treino, né? Da corrida A questão da distância E também aqui O ritmo mais lento Então esses são os dois Que eu deixo ativo, tá? Lembrando que você pode ativar todos Se você quiser ao mesmo tempo E aí conforme você estiver correndo Ele vai mostrando aí Esses alertas pra vocês Beleza? Turma, espero ter ajudado vocês Deixa aí nos comentários Se você já utiliza Esses alertas E quais são os alertas aí Principais Que você deixa ativado E no caso Pra você já deixar uma dica aí Pros demais Que tá utilizando O modelo T-Rex 2 Deixa nos comentários aí Quais são os principais aí Melhores Que você acha Na sua opinião Beleza? Não esquece, turma Curte aí o nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Que a gente sempre vai estar trazendo Dicas bacanas aí Sobre smartwatches T-Wattes